Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje vai ser um vídeo que já tem no canal, mas como é um vídeo que tem muitas, graças a Deus, muitas visualizações, é o meu primeiro vídeo, meu primeiro vídeo, feito quando tinha aquele celularzinho bem pobrezinho, bem devagarzinho, mas consegui fazer aquele vídeo maravilhoso, sendo o meu primeiro, e tem bastantes comentários, muitas pessoas gostaram, então eu decidi refazer na minha língua, e aí vocês vão poder ver, fazer e comentar, mas antes de ver o que a gente vai fazer hoje, se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe um joinha, comente, adicione a campanilinha, assim vocês vão ter sempre as notificas quando chegar nos novos vídeos, me siga no Instagram, tem tantos vídeos gostosos, tantas fotos bonitas, e agora tem a nova, a nova, a nova página do Facebook, por favor, vão lá, comente, comente, e me digam, não sei, compartilhe comigo alguma receita que vocês gostariam que eu fizesse, mas, essa receitinha aqui, como tem muita receita no passado, que um amanhã, um mais pra lá, eu vou fazer outro vídeo explicando pra vocês, porque o meu canal é em português, mas tem muitos vídeos aqui, explicando porque o meu canal começou em italiano, então, como tem muitas receitas em italiano, todas aquelas receitas que vocês não entendem, que vocês querem que eu refaça, eu vou fazer com muito prazer, porque muitos vídeos passados, como eu já falei, o telefone era muito pobrezinho, era aquele telefone, que na época era um telefone maravilhoso, mas, se a gente for fazer vídeo hoje, com aquele telefone, era terrível, então, a qualidade é bastante baixinha, então, qualquer vídeo que vocês quiserem, vocês vão lá ver os vídeos em italiano, que vocês não entendem, mas, se vocês gostaram da receita, escrevam aqui, ou em outros vídeos brasileiros, aí, eu vou fazer pra vocês, que é muito prazer, ok? Então, a receitinha de hoje, que a gente vai fazer, ser o meu primeiro vídeo pro YouTube, foi o frango a passarinha, passarinha, então, hoje eu vou fazer a invenção portuguesa, invenção brasileira, vamos ver os ingredientes? Agora, gente, o primeiro ingrediente, qual é pro frango a passarinha? É o frango, é claro, eu já cortei ele em pedacinhos pequenos, porque, pra mim, é preferível fazer em pedaços pequenos, então, frango a pedacinho, alho, suco de limão, eu, é claro, limão, não tem limão, 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 eu uso suco, que é a mesma coisa, então, suco de limão, pimenta do reino, sal, e óleo pra fritar, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu tô emendando o vídeo inteiro, assim, não tem nem corte, eu vou temperar esse meu frango, então, o tempero desse frango, é praticamente sal, eu vou colocar uma boa quantidade, que vocês viram, que o frango é bastante, né, então, eu vou colocar quase uma, meia colher, porque isso é uma colher de pau, meia colher, pimenta do reino, a gosto, suco de limão, a gosto, eu coloco bastante, porque eu adoro o gostinho do limão, e tira aquele cheiro forte, que tem o frango, então, eu coloco bastante, e agora, a gente dá uma bela mexida, vamos deixar ele reposar, por mais ou menos, uns 15 a 20 minutos, e depois, a gente vai fritar juntas, gente, agora eu tô colocando óleo, pra esquentar, eu coloco uma boa quantidade, isso aqui é um litro, eu coloquei mais de meio, quase todo, porque precisa de bastante óleo, já que é um franguinho inteiro, então, agora a gente, ah, você tá vendo, eu comprei essa panelinha aqui, que é exclusiva, só pra fritura, cada vez que você usa uma panela diferente, aí, acaba estragando as panelas, né, isso daqui, até mesmo pra limpar, não é tão complicado, então, vamos deixar o óleo ficar bem quentinho, eu coloquei o fogo máximo, quando a gente colocar o frango, aí a gente coloca fogo médio, ok? Então, até depois. Então, agora, o que eu faço pra saber, se o meu franguinho, se o meu óleo, tá bastante quente? Eu coloco um pedacinho de frango, então, vocês estão vendo esse barulhinho, então, significa que tá quente. Então, agora eu coloco o fogo médio, e começamos a colocar todo o nosso frango. Coloque todo o franguinho, quando estiver bem assadinho, eu mostro pra vocês, como é que a gente vai finalizar. Gente, como vocês podem ver, o nosso franguinho já está mais do que na metade da cultura, tá quase cozinhado, mas não ainda cozinhado, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu aqui cortei quatro dentes de alho, a pedaço de grande, eu coloquei quatro, porque a gente gosta muito do sabor do alho, mas é a gosto, coloque o quanto vocês quiserem. Agora, a gente vai colocar, todo o nosso alho, como vocês estão vendo, e aí a gente vai esperar que finalize com a cultura. Quando ele estiver pronto, aí eu boto pra vocês, como é que o bichinho fica. Ai, ai, ele já está bem moreninho. Então, ele vai acabar de confinar junto com o alho. A gente vê quando estiver finalizado, até depois. Gente, 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 isso é... Olhe, olhe, olhe essa gostosura aqui, gente. Olhe. Olhe só se não dá vontade de comer. Não dá? Nossa, eu vou te servir pra vocês, pra vocês ficarem com água na boca. Eu quero pegar um pedacinho pequenininho aqui, pra vocês verem a crocantez. Uma pelezinha. Gente do céu! Tem alguém aqui perto de mim, já está... já está esperando. Gente, mas quanto é gostoso, gente. Por favor, façam. Isso aqui, gente, é ideal pra comer assim com os amigos, tomando uma cervejinha, pra comer com arroz, peijão, ou do cantar pra comer. Eu, por exemplo, eu me preparei aqui uma saladinha de pepino e tomate. Então, vai ser o meu almoço. Ah, e arroz. Em vez de pôr, Alessandrinho, eu tô fazendo a batata frita. Com o mesmo óleo do franguinho, a gente tá fazendo as batatinhas. Então, gente, eu espero que vocês gostem, que vocês façam. Tem alguém aqui que... que já está querendo comer outro. Olha só. Olha só que gostoso que vocês façam, que vocês me façam saber. Que vocês compartilhem esse vídeo, não só esse vídeo, com todos os meus vídeos. Se inscreva no canal. Deixe sempre um joinha. Muito obrigada pelos novos inscritos. Bem obrigada muito obrigada pelos inscritos que estão ainda pra chegar. Muito obrigada aos inscritos que já estão aqui com um saco de tempo com a gente. E como eu falei, se tiver qualquer tipo de vídeo em italiano que vocês queiram que eu refaça em português e vou fazer com o maior prazer como eu tô fazendo o meu primeiro vídeo do canal. Então, de verdade, espero que você goste e compartilhe, compartilhe, compartilhe. Comente, comente, comente que eu vou ficar super feliz de ler o comentário de vocês. Ok? Então, até a próxima. Super beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto